Salve, salve família, salve, salve rapaziada, venho trazer mais um videozinho pra vocês aí que acompanham o nosso trabalho Quero agradecer você que é inscrito, você que não é inscrito, se inscreve aí pra fortalecer Acione o sininho das notificações aí, comenta o que você achou do nosso vídeo aí, do nosso conteúdo E eu vou aplicar um prime aqui família, como vocês viram aí Eu fiz o lixamento da massa e agora eu vou aplicar um prime aí ó Direto na madeira, lembrando aí família que esse prime Se essa madeira não fosse um MDF seladinho, fosse um MDF arrepiado aí Eu teria que aplicar uma massa, então o trabalho seria bem maior Como eu estou trabalhando com MDF de qualidade, MDF bom aí Então eu só precisei de aplicar massa nos cortes E mesmo assim, quando eu fiz o lixamento a massa saiu quase toda aí E não precisou aplicar mais porque ficou legal, ficou da hora Então eu não quis aplicar outra massa, beleza? Então vamos lá, aplicando aí o prime PU Diretamente na madeira como vocês podem ver E de acordo com a gente vai fazendo aí, eu vou narrando pra vocês Assista aí até o final pra vocês entenderem aí como ficou legal essa caixinha família É uma caixa top aí E vamos lá, vamos continuar aí aplicando o prime Depois fazer o lixamento aí família, desse prime todinho aí com a lixa 600 aí Um taquinho de chinelo Um pedaço de chinelo aí E lembrando também família que eu uso um pouco de água, beleza? Não é muita água como vocês podem ver aí ó Não é aquele lixamento molhado Só úmido mesmo, pra não entupir a lixa Porque como é uma lixa 600, ela entope muito fácil O que acontece? Essa água não pode ir direto na madeira, beleza? Mas aí o prime já dá uma selada nela Já impede que a umidade chegue a ter o MDF direto E vamos lá, vamos continuar aí fazer o lixamento todinho aí Como vocês podem ver Não tô metendo água na caixa, beleza? É só umedecendo a lixa Pra não entupir Porque senão você não tem lixa que dá Beleza? Aí nessa parte da frente aí como vocês podem ver família Tem alguns detalhes aí mais escuros Isso é a massa rápida que eu apliquei aí pra corrigir alguns detalhes Vocês podem ver que são bem poucos E são pequenos também Então vamos aí, segue o vídeo Vamos continuando aí, ó Pra vocês verem Eu vou adiantar já família Que essa caixa eu vou precisar de aplicar um fundo branco, beleza? Vou precisar de aplicar um fundo branco nela Porque a tinta que eu mandei A gente fez a encomenda da tinta Mandamos fazer a tinta E aí como orientação do manipulado lá A pessoa que manipulou a tinta Que fez a tinta na verdade Que se aplicasse um fundo branco Aí como vocês podem ver O fundo branco eu já apliquei Já estou aplicando agora A tinta laranja Aí já dei uma Uma demão Agora estamos aí na segunda demão Eu não mostrei família Aplicando o fundo branco Porque foi feito aí Meio que na carreira E eu acabei não filmando Legal, beleza? Mas vamos pra cima Só pra vocês verem Espero que vocês gostem Agora vamos Empapelar essa caixa aí família Vamos isolar aí Todas as partes que Vamos Que não vai ser branca Que vai continuar Na cor laranja aí, ó Vamos lá Vou isolar tudo aí Pra que não venha estragar A nossa pintura, beleza? Segue aí família Já deixa o seu like Vai descendo o dedo aí Acompanha o nosso trabalho Acompanha o nosso vídeo Se inscreve aí Dá esse apoio pra gente aí Que é muito importante Ter o apoio de vocês aí galera Pra Nos dar ânimo Nos dar Força pra continuar aí Com o nosso trabalho Com esse trabalho aqui Eu gosto bastante Mas também dá bastante trabalho Mas é isso aí Sem luta Sem esforço A gente não consegue Chegar a lugar nenhum Então eu conto Com o apoio de vocês aí Pra que a gente Possa crescer aí Na plataforma E Buscar sempre Trazer Conteúdo importante Conteúdo legal Pra vocês aí E o resultado Vai ficar bem legal Dessa caixinha família Olha só Pra vocês verem Lembrando família Que essas partes Que eu tô colocando Na fita É onde que vai ficar Laranja Beleza Aí eu não apliquei Verniz nenhum ainda Família Tá só na tinta mesmo Não foi aplicado Verniz Não foi É Feito nenhum tipo De lixamento Aí depois Da tinta Eu vou aplicar Essa tinta branca Em cima dessa laranja Aí vai dar um pouco De trabalho Pra cobrir Mas vamos lá Vamos Pra cima E vai dar certo Beleza Vamos que vamos Dá um pouco De trabalho É um pouco demorado Mas A gente tem que fazer Sempre aí Buscar fazer o melhor Trabalho O cliente ficou Bem satisfeito Com essa caixa Aí família O cliente gostou Bastante Eu fiquei feliz Também Isso é bom Quando o cliente Fica feliz Fica satisfeito É bom demais Na verdade Essa tinta Não ficou na cor Que a gente esperava Família Depois que a gente Fez a pintura Que aplicou Verniz Ela ficou Praticamente Foi vermelha Mas Não teve Problema Beleza Vamos lá Vamos seguir aí Seguir Empapelando Dá bastante Trabalho Família Então família Tá chegando a hora De aplicar O branco Tô cortando Tirando O excesso Da fita Que ela é um pouco Mais larga Que o MDF Eu passo a faca Na quina Família Faquinha molada Depois eu tiro A sobra Pra vocês verem É muito fácil Não tem problema É difícil não E a gente vai Seguindo aí Buscando trazer O melhor Resultado Beleza Vamos que vamos Então família Já estamos aí Já apliquei Aplicando a tinta branca O videozinho Eu deixei bem curto E agora Eu já vou mostrar Pra vocês A aplicação Do verniz Beleza Olha só Uma demão Vou aplicar Duas demãos De verniz PU 10 mil Nessa caixa Pra ela puxar Um brilho Bem legal Fica bem top Aplicando aí O verniz Ele bem Bem molhado Mesmo família Pra cobrir Bastante Pra ficar bem legal Beleza Então é isso aí Vamos que vamos E vamos pro resultado Aí eu cruzei As demão Do verniz Família Pra poder Dar um resultado Mais Mais top Tirar Alguma mancha Alguma falha No verniz Vai ficar bem legal Agora eu vou mostrar Pra vocês O resultado Ficou bem top Não foi polida Essa caixa ainda Na verdade Não deu nem tempo De polir O cliente Já veio buscar No mesmo dia Esse é um verniz Que ele tem A cura bem rápido Então O cliente Já buscou No mesmo dia Ficou bem top E é isso aí Olha só Pra vocês Verem o resultado Espero que tenham gostado Se gostou Já deixe seu like Seu joinha E comenta Tchau 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 Tchau